Na dica de game de hoje, a gente vai falar de um jogo que eu acho que merece ser mais conhecido, né? Parece de Record, de Xbox One, que é um jogo que eu acho bem interessante. Na história de Record é o seguinte, a Terra foi devastada praticamente, está terminando, está acabando, então nós vamos colonizar o novo planeta. Um cientista, ele conseguiu criar um núcleo que serve para montar robôs que estão trabalhando esse novo planeta, tem várias pessoas em criogenia lá para acordar e colonizar aquele planeta. Por alguma razão, esses robôs começaram a enlouquecer. Parece que alguém plantou essa situação e eles começam a matar as pessoas que nascem. Uma menina consegue nascer, não acordar, acorda, escapa dessa situação, é a filha do cara que criou os robôs, que planejou tudo, o cientista, e ela começa a coletar coisas para usar esses robôs a favor dela e destruir os outros que querem destruir todo mundo, matar todo mundo e descobrir por que aquilo está acontecendo. Então, o jogo, assim, mapa aberto, você pode andar à vontade, você vai coletando coisas que vão aumentando as tuas habilidades, você vai construindo novas máquinas e robôs, aqueles núcleos que você vai conquistando, e tentar descobrir por que aquilo não está acontecendo naquele planeta. O jogo tem um nível de dificuldade bastante legal, bastante, assim, não é difícil, também não é fácil, tem coisas extras, lugares extras para você fazer missões que podem ser mais ou menos difíceis, mas você vai se você quiser, você não precisa fazer aquilo para completar a missão, e é um jogo original, divertido, inteligente, é um jogo que ficou menos conhecido do que deveria. Então, vale a pena comentar dele, vale a pena dar uma olhada. Então, vamos lá, guarde o nome, Recore Xbox One, vale a pena ver. Não deixe de assistir as nossas dicas, né, se inscrever no nosso canal no YouTube, para outro vídeo, vai lá, se inscreve lá, que tem dica toda semana.